O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal foi quem pediu a transferência de Robinho. Eles também acusam o zoológico de maus tratos. Nós vamos aguardar a posição do presidente do tribunal, esperamos que a decisão seja mantida, uma vez que as condições climáticas de Goiânia não irão mudar. A decisão anterior da justiça dizia que ninguém esteve no zoológico para averiguar a situação do urso antes da acusação, ou seja, os maus tratos não foram confirmados. Desde a semana passada, Robinho foi levado para outro recinto. O espaço onde o Robinho está agora tem pouco mais de 600 metros quadrados. Logo ali no fundo tem uma sala com ar-condicionado e até piscina. Além de tudo isso, ele recebe alimentação balanceada e é acompanhado de perto por vários veterinários. Estamos fazendo o melhor possível para esse urso. O urso Robinho nasceu aqui, 17 anos ele vive aqui, está plenamente ambientado. Vocês podem verificar que não há estresse nenhum, mesmo com a mudança de ambiente. Ele não está estressado, não tem nenhum tipo de problemas. Robinho nasceu e vive no zoológico de Goiânia há 17 anos. A mãe dele, Lucy, viveu aqui por 30 anos e morreu quando tinha 42. Aliás, ela foi considerada uma das ursas pardas mais velhas do mundo. Em 2015, uma foto de Robinho ao lado de uma piscina do zoológico de Goiânia sem água viralizou na internet e o caso ganhou repercussão. Na época, a direção explicou que ele ocupava dois recintos interligados e ali do lado havia outra piscina de 10 mil litros de água cheia. A prefeitura de Goiânia já recorreu da decisão. A representante da ONG que fez a denúncia diz que já conseguiu a transferência de outros animais que estão em outros estados com condições climáticas semelhantes. Nós temos vários precedentes. Tem o urso Dimas e a Cátia que saíram do Nordeste. Tem o urso, a Rovena que também foi para o rancho. Temos a Leide que é uma elefanta. O ideal é que esses animais nunca tivessem saído dos seus habitats. A Comissão de Esporte e Lazer e a de Direito Ambiental da OAB Goiás acompanham o caso. A OAB vai fornecer essa ajuda justamente porque a permanência do Robinho aqui com a gente é uma forma de educação ambiental. Se a gente pensar o tanto de criança que vem com a escola visitar e chega em casa e fala que viu um urso, é uma experiência riquíssima, até mesmo para a proteção do meio ambiente.